A de venha E o rei leão vai pegar você Vou te pegar, vou te morar A de venha É linda dizer A de venha Se vai entender Simba cresceu E foi pro carnaval Virou rei leão E vai pegar geral Diga E foi pro carnaval Virou rei leão E vai pegar geral Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Rei leão vai pegar você Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Simba cresceu E foi pro carnaval Virou rei leão E vai pegar geral Diga Vem, vem, vem Carnaval Virou rei leão E vai pegar geral Vou te pegar, vou te morrer Vou te pegar, vou te morrer Vou te pegar, vou te morrer O rei leão vai pegar você Simba cresceu Vou te morrer Vou te morrer Todo mundo, todo mundo, todo mundo Vai É lindo dizer É lindo Simba Simba Vai Vou te pegar, vou te morrer 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 O rei leão vai pegar você Vai Vou te morrer Vou te morrer Vai, vai Diga 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 Diga